A Comissão da Pessoa com Deficiência aprovou o projeto de lei que trata do registro de violência contra pessoas com deficiências. O objetivo é possibilitar um mecanismo para que as ocorrências policiais sejam registradas e catalogadas e possam servir de fonte de informação sobre o tema. A autoria é da deputada Marlene Fengler e foi relatada pelo deputado José Milton Schaefer, que defendeu a aprovação da Comissão da Pessoa com Deficiência. A ideia central da proposição é acompanhar aqui, por meio de estatísticas, o mapa de violência contra a pessoa com deficiência, possibilitando a elaboração de políticas públicas direcionadas e mais efetivas no combate a esse tipo de crime nos moldes já estabelecidos na Lei 15.806. A iniciativa de apresentar um projeto dessa natureza foi baseada numa solicitação de informações que nós fizemos, ainda acho que foi no ano passado, sobre os dados com relação aos boletins de ocorrências relativos a pessoas com deficiência. E a gente teve uma dificuldade muito grande, aliás, não uma dificuldade, não se teve, não se conseguiu fazer esse levantamento de informações. Também foi deliberado o PL que entende que pessoas com doença renal crônica também têm o direito de utilizar vagas prioritárias, já existentes em áreas públicas e privadas. Também passou pelo colegiado a proposta que exige a instalação de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados a crianças deficientes. A matéria é de autoria do deputado Ricardo Alba e relatado pela deputada Dirce Heiderschard. Também foi destacada durante a reunião a semana inclusiva que ocorre entre 21 e 23 de setembro, que tem o objetivo de discutir a inserção de deficientes no mercado de trabalho. O tema desse ano será um direito humano garantido pela Lei de Cotas. Ainda durante a reunião, o colegiado lembrou da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A programação, que começou nesta semana, vai até o próximo sábado.